Bom dia, gente! Hoje é quarta-feira e ontem a gente tava deitado assistindo Eu, a Patrulha e as Crianças e a gente capotou, eram, sei lá, 11 da noite e a gente acordou tipo umas duas e meia da manhã, assim, eu tava com roupa, tinha um monte de coisa na cama, no notebook tava na cama, tinha um monte de coisa na cama a gente acordou, só trocou de roupa, tirei a maquiagem e tal e dormimos de novo Então eu tô aqui fazendo minha make, que já já a gente vai pro salão e vamos pra mais uma aventura comigo Já me troquei, esse é meu primeiro look, que é lá da Nina Secret Store, coleção nova, ainda não tá no site É um vestidinho, ó, e gente, eu sempre me troco nessa salinha, porque, ai, preguiça de ir no banheiro e tal E aí, agora eu descobri que tem uma câmera ali Então se vazar nudes minhas, é daqui Eu nunca tinha reparado que tinha uma câmera Enfim, estou maquiada, cabelo pronto, cabelo de ontem Eu vou passar só um shampoo seco, porque eu gosto quando fica mais volumosinho Eu uso esse aqui, Not Your Mothers Tô bem embaixo do ar Aí, eu taco assim E aí eu divido o cabelo em várias partes Jogo um pouquinho pro lado Passo mais Jogo pro outro lado Passo mais A situação hoje não tá muito crítica, então eu passei menos Aí fica branco desse jeito Aí você faz uma massagenzinha com as mãos, espalha pra absorver o produto Eita Pra tirar o branco Caiu meus batons E Voilá, cabelo limpo novamente Segundo look, macacão Tcharam Gente, estamos aqui gravando a parte dos looks A gente tá em outra salinha hoje Na frente da salinha que eu mostrei pra vocês ontem Gente, eu tô aqui com a Flávia Oi Vocês vão ver mais depois no Secret Day, mas vai demorar pra sair Então aqui está ela do antes Não vou mostrar o depois É, não Pra não estragar E ela tem um canal Ah, gente, eu tenho um canal E eu tô quase contratando um car Qual que é o seu canal? Flávia Martinez Flávia Martinez Vai lá ver Vamos lá conferir se você gostar Se inscreve lá Se inscreve Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Marisela Francisco E temos aqui a Amanda Que escreveu a mãe dela no Secret Day, né? Ela tá se trocando, depois eu mostro Sua mamãe vai ficar muito feliz E ela tá provando vários looks Espero que ela goste, né? Vamos ver Isso é muito fofa E seu cabelo verde Mostra Ela mesma que fez, gente Assistindo o vídeo Que eu influencio, né? Desculpa, mãe Mas Enfim Gui está ali com seu corte de cabelo novo Só que não tá cacheado, né amor? Não Quer dizer, tá? Um pouco E você vai pegar os pedidos do almoço? Vou Então vai Olha que linda a Alessandra, gente Com a blusa que eu usei ontem, só que eu usei abertinha E olha essa calça maravilhosa Não podia estar mostrando, dando spoiler do Secret Day, mas eu não aguentei Porque tá muito diva Gente Eu vou fazer uma loucurinha A Alê tá muito feliz, né? Eu tô ansiosa Parece que vai ser comigo, sabe? É Gente, toda vez que eu venho aqui Eles ficam falando, dando ideias E mostrando fotos E aí eu fico louca Então, o que eu decidi fazer? A outra vez, né? Que eu gravei aqui o Secret Day Eu fiz as pontinhas de rosa E dessa vez eu vou fazer o cabelo inteiro Sim, sim A gente vai ter uma... Não posso contar Vou contar É Uma das meninas de hoje vai fazer o cabelo todo de rosa E aí eu perguntei pra Jéssica Eu falei Jéssica, com o cabelo do jeito que tá Sem descolorir, sem mexer A gente consegue chegar num rosa E depois desbotando ele volta ao normal? E ela falou que, no meu caso, sim Porque como eu já fiz as pontinhas Já fiz esse teste Deu certo Então a gente vai fazer a cabeça inteira de rosa Gente, vai ficar um arraso Sério Ai, eu tô muito animada Ai, tá A Jéssica tá chegando Eu já converso com ela Mostro aqui pra vocês A sala dela é maravilhosa Chega de produtos Quero roubar tudo para mim E é isso Vai ser uma surpresa aqui no vlog Bom que eu tô vlogando todo dia E nem sempre tem coisa legal acontecendo Por enquanto, todos os dias foram legais Então, cabelo rosa é um deles Gente, começou Dá um oi, Jéssica Gente, olha ali o potinho com tinta Que coisa mais bonitinha Aqui, ó Rosinha A gente não vai fazer tão claro Porque eu quero que dure mais de duas semanas Assim, porque quando eu fiz as pontinhas Saiu bem rápido Duas semaninhas já saiu Então eu não vou lavar tanto cabelo Pra durar mais Ai, gente Eu não consigo ver muito Mas tá rosa power Tá rosa? Tá rosa É, assim fica meio Gente, olha a capa Ninguém conseguiu ir comprar Fui na banca ontem Hoje não tinha Mas agora tem Nas bancas da Glamour Não, não, não Nas bancas da Glamour Nas bancas A capa da Glamour Desse mês de abril Vai lá comprar, gente Ó, tem várias capas diferentes É... Tem todas essas, ó Deixa eu mostrar pra vocês As meninas maravilhosas Tem essa capa E aí tem uma capa de cada E você pode escolher A sua youtuber favorita Óbvio que vocês vão comprar a minha, né, gente? Por favor, dá uma força aí Vai lá comprar Pode comprar das outras também Mas compra a minha também Que tá bonitinha Vocês gostaram? Ai, gente Eu tô muito ansiosa Tá ansioso, amor? Eu tô Cadê você? De cabelinho novo Ele também tá de cabelo novo Eu também acho que vou pintar o meu Você vai pintar? Que cor? Pensa aí Pensa aí Acho que é um casal colorido Gente, olha o meu cabelo Não é montagem Não é Photoshop É real Gente, ele tá Ai, Jéssica Tá muito lindo Como eu nunca fiz isso antes da minha vida Ai, gostou, amor? Gostei Gente, eu não vou lavar o meu cabelo Eu vou ficar porquinha esse mês Pra ele não desbotar Só no shampoo acerto Porque tá perfeito Ai, vocês gostaram? Eu preciso mostrar pra Beth Olha Você é a próxima Gente Eu tô muito feliz Cadê a tinta dela? Tá aqui Olha a tinta da Da próxima Que vai ficar Cabelo rosa Coisa mais bonitinha Vou achar a Beth e a Lê Pra eu mostrar, gente Que elas não me viram ainda E eu tô indo lá pro Thiago cortar as pontinhas Ele me viu ontem Ele falou Pelo amor de Deus Não precisa cortar esse cabelo Mas assim Só a pontinha micro Tosa e higiênica Como ele chama Cadê o pessoal desse salão? Tô rosa Tira a pintada Tira a pintada Eu vou cortar a pontinha Gostou? Eu tô apaixonada assim Muito Deixa eu ver se tem alguém aqui Tem ninguém? Tem ninguém? Você sabia que eu ia fazer cabelo rosa? No vídeo de hoje eu vou dar 10 dicas Se não você não quer Gostou? Nossa Ficou demais Gostou? Eu amei Nossa, ficou linda demais Não ficou? Ficou muito lindo Eu tô apaixonada, Beto Gente Olha Tá rosa Tá rosa inteira Minha cabeça inteira É um unicórnio Você tem noção? Eu virei um unicórnio, Beto Nossa, ficou muito lindo E ficou um rosa elegante e delicado, né? Aquele peixe Ficou absurdo Ficou absurdo Olha Olha o meu cabelo Olha Fiquei chocado Mara 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 Nascia assim Gostar realmente aquela árvore Ah, flor de cerejeira, né? Parece flor de cerejeira Glostar de cerejeira Depois faz o baby Depois faz o baby Vou cortar antes? Vamos fazer o baby mesmo A gente corta e faz o baby depois, né? Então vamos cortar Nada, hein tio Um tiquinho Nossa, microponta Bora Gente, olha o cabelo de baby Eu tô numa luz maravilhosa aqui O Thiago tem uma ring light incrível Que eu preciso comprar outra, inclusive Tem tudo Tem tudo Ele é muito preparado E olha o brilho desse cabelo, gente Eu tô assim Preparada e bom Apaixonada E a gente fez um pouco mais forte Porque eu quero que dure até uma viagem que vai por aí esse mês É... E aí na viagem vai ficar mais candy Assim, mais clarinho Sabe? Gente, eu tô muito feliz Eu não tinha planejado nada Assim, simplesmente aconteceu A mesma coisa quando eu fiz as pontinhas rosas Eu não tinha planejado nada Aí conversando com a Jéssica Com o Thiago É... Eu falei assim Jéssica Se eu não mexer em nada no meu cabelo Se eu não descolorir do jeito que ele tá A gente passar a tinta rosa Vai ficar desse jeito? Vai ficar a cabeça inteira? Daí ela vai Aí eu perguntei assim Quando sair Quando for desbotando Ele vai voltar ao normal? Assim como voltou a pontinha? Daí ela falou Vai Então eu falei Eu quero fazer Entendeu? Não vai ficar pra sempre o rosa Vai durar Depende de quantas lavagens Mas umas duas, três semanas Igual o que aconteceu com a pontinha Pode ser que dure mais Porque, enfim Tá na cabeça inteira Mas Eu amei E aí eu viajo em dia 19 E eu quero que essa cor Fique pra viagem Então eu vou tentar Lavar o mínimo possível Porque eu não sei Se eu consigo vir aqui Retocar antes de viajar Se eu conseguir Vai ser ótimo Mas eu quero O mínimo possível assim Lavar Pra desbotar Bem pouquinho Gente Eu ensinei o Gui A higienizar pincéis E agora é maravilhoso Porque ele faz pra mim Olha ele aqui ó Tá limpando o pincel E rachando o bico Tô rachando o bico Tô achando hipotras crianças Meu, a gente é viciado em hipotras crianças É muito bom hipotras crianças Tem no Youtube, gente Vários episódios Só olhar pra cara dele É muito bom Ele tá aqui Cascando o bico E ó Limpando o pincel Ó aqui ó, bonitinho Ok, isso é parceria 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 Você gostou do meu cabelo amor? Gostei Tá bem bonito Eu tô pensando no que sua avó vai falar Que? O que sua avó vai falar Minha avó? Do meu cabelo Menina maluca Por que você fez isso? Você tava tão bonita Vai mesmo Vai mesmo Gente, que horas são? 10 e meia 10 e meia 10 e meia Acabamos a primeira Agora Record Record de tarde Agora temos Eu vou maquiar A Ale Record de que eu não quero quebrar Não queremos quebrar esse recorde de tarde A gente vai realmente fechar o salão hoje É Tem uma galera aqui Cadê a Julie? Dá um oi pra vocês Cadê a Julie? Tá no banheiro? Tá no banheiro Julie, dá um oi aqui no vídeo Oi Oi Parou de comer bala Julie? Não sei Comi yogurt Fiquei cheia Manda um beijo pro pessoal Manda um beijo pra galera Diz pro pessoal curtir o vídeo da Anitta Curte o vídeo Curte o vídeo Gente, meia-noite Por que que tu tá vindo aqui no lugar, Julie? Meia-noite, estamos ainda no salão Já foi todo mundo embora Só tem uma pessoa aqui pra fechar o salão Coitada Desculpa a pessoa que tá fechando o meu salão Por nossa causa Estamos com os equipamentos todos aqui Muitas coisas Tem uma mochila nas minhas costas E é isso Gostou do meu cabelo, Julie? Yeah Tô amando, gente E... É isso Já já a gente vai pro hotel E tem que arrumar mala Porque amanhã Fechar os olhos e abrir de novo Fechar os olhos assim Curda Chegamos no hotel Gente, eu tô Muito enjoada E tô meio tonta Não, não estou grávida Tenho certeza disso Mas... Eu não sei Eu tô muito Enjoada Tonta Enfim Eu vou tirar a maquiagem Escovar meus dentinhos E amanhã a gente acorda Às cinco Porque a gente tem o voo de volta Sério, amor Vou chegar em casa amanhã Vou tirar um cochilinho da tarde Aqueles bem gostosos Sabe? Da tarde não, da manhã, né? É, da manhã de babá Sabe aqueles de babá? Somos dois Só que a gente tá sem cama Quer dizer, a gente tá sem quarto Ah, eu durmo na sala, né? Ou a gente pode dormir na casa da minha avó Não Não? Eu vou dormir sozinha lá na casa da minha avó, então Gente, se inscrevam aqui no canal Deixa um joinha E até amanhã Tchau